Bom, galera, vamos começar o nosso vídeo trazendo bastidores aí da demissão do técnico Maurício Souza. Primeiro, antes de falar da demissão, vamos voltar lá pra trás. Maurício Souza foi contratado há exatos 42 dias, um mês e 12 dias de Vasco da Gama. Oito jogos, três derrotas e dois empates. Aproveitamento do Vasco caiu de 66% pra casa de 42%, salvo engano, alguma coisa nesse sentido. Não apenas a queda de rendimento, outros fatores foram primordiais para a demissão do técnico. O primeiro fator é que o que o treinador queria e o que o grupo vinha apresentando estava descasando, não estava encaixando. E a situação da barração do Yuri Lara pegou muito mal para o treinador. Os jogadores questionaram muito essa situação e não viram com bons olhos a não escalação do Yuri Lara para a entrada do Zé Gabriel. Zé Gabriel, que não era titular da equipe desde o campeonato carioca. E foi a maior grita da torcida também nas redes sociais no decorrer do dia. Antes até da bola rolar, passado o jogo, a grita ficou ainda maior. E o Yuri Lara sequer entrou na partida. E um fato que chama atenção na matéria publicada hoje pelo Globoesportes.com é de que o nome do Maurício era unanimidade contra na contratação dele. A diretoria inteira não queria o nome do treinador. Quem bancou a contratação foi Jorge Salgado em cima de um pedido de carro de Brasil. Como o carro de Brasil é o cabeça e o manda-chuva da pasta, ele é o gerente executivo. Jorge Salgado quis, como é que eu posso dizer aqui, quis referendar o seu gerente, vamos dizer assim. Ele que é o responsável da pasta, acha que o melhor nome é ele, então eu vou prestigiá-lo. Ele ajudou na montagem do time, mas a diretoria por trás, todo mundo era contrário ao nome. E o nome que agradava a 777 era do Jardini, que estava treinando uma equipe no futebol mexicano e está lá por hora até agora. Tinha uma indefinição muito grande se a safia passar ou não. O Jardini era um técnico caro, tinha que pagar a multa também para tirar ele lá da equipe mexicana, algo em torno de 5 milhões de reais. O Vasco também não tinha essa grana e foi no mais barato. Passaram-se 42 dias, a vaca foi para o brejo. E inclusive o profissional, ao ser demitido, nem teve mais contato com o elenco. O time desembarcou no CT Moacir Barbosa, ganhou folga hoje e se representa amanhã. Houve uma reunião entre Carlos Brasil e Jorge Salgado e eles chegaram ao concesso de que não dava mais. E aqui abre-se um parêntese. O clima pela pressão e a demissão do Maurício Souza vinha tão pesado e tão forte que o entendimento da diretoria é que São Januário estava jogando contra, inclusive, nos últimos jogos. Ao invés de ter um clima de apoio à equipe, estava tendo um clima muito forte de pressão. E eles temiam muito esse jogo de quinta-feira. Se não demitisse o Maurício, a situação de São Januário ia ficar ainda pior. Então eles acharam por bem demitir o técnico. E para fechar o vídeo aqui, eu vou trazer algo muito bacana. Deu a louca em um dos nossos parceiros aqui do canal, o site de apostas esportivas, o 1xbet. Eles vão estar trazendo dois benefícios exclusivos para você, que está inscrito aqui no canal Cortes Notícias do Vasco, que são o seguinte. O primeiro, todo o valor que você depositar lá, usando o link que está aqui no primeiro comentário fixado e o código promocional Cortes Vasco, eles vão dobrar o valor dessa grana. Ou seja, se você botar R$10, você vai ganhar R$20. Se você botar R$100, você automaticamente ganha R$200. E o outro benefício, no final do mês, eles vão estar sorteando dois Pix para todo mundo, que como eu falei, se cadastrar e usar aquele código promocional Cortes Vasco. Então você vai participar do sorteio de um Pix de R$1.000 e outro de R$500. Então já corre lá, faz o seu cadastro, usa o código promocional que está no primeiro comentário fixado e faz um depósito mínimo lá de R$5, R$10, R$20 para fazer sua aposta no nosso Vasco. Demorou? Tamo junto de vascaíno. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho e compartilha com os amigos, com a galera vascaína espalhada pelo Brasil inteiro. Grande abraço, vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu?